Noite boa pra todos vocês! Vamos embora pro nosso videozinho, sexto, né? Já tô ligado que já quer, ué? Olha! Só dá uma dançadinha, né? Calma, pô, calma. A gente vai. Agora vamos escutar um pouquinho as conversas, minha e tu aqui. Nossos bate-papo sempre, sempre alegres, sempre massa demais. Deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha, comenta bastante, joga nos grupos do rolê. Hoje é bom demais. Hoje, daqui a pouco, começa. Vai até amanhecer. Tu mereces estar estudando, trabalhando, enfim, se esforçando, suando, dando duro. Merece uma folguinha, merece uma cevanginha, né? Uma coca, quem sabe, se você não bebe, enfim. Vamos embora falar do esporte e clube do Recife, né? O esporte não queria mais o meia. O presidente Yuri Romão tinha dito. Agora já voltou atrás. O esporte busca, sim, o meia arrumador. Só pode até segunda-feira contratar, ou melhor, inscrever segunda. O esporte tem hoje e agora até o restinho da noite e amanhã e domingo pra acertar a contratação do meia. Já aqui na segunda-feira, pai. A partir de manhãzinha, olha. Acabou. Janela Transferências se fecha. E aí o repórter João Vítor Amorim disse agora há pouco que o esporte tentou meia-reges, aquele tão pedido por nós aqui, que é um jogador que, dentro de uma Série B, de uma Série A nem tanto, até porque ele tá sendo reserva lá do Coritiba. É um pouco utilizado, sim, pelo técnico Moringno, que é o técnico do Coritiba, mas não é titular na equipe. Enfim, é um jogador que, na Série B, seria titular fácil. É um jogador que sabe jogar a Série B. Ano passado jogou, salvo engano, pelo Guarani, e aí, nesse começo de ano aí, nos campeonatos estaduais, ele chegou ao Coritiba, fez pouquíssimos jogos, assim, nessa Série A titular. Mas na Série B, gente, o cara já passou por aqui. Enfim, tudo, 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 que a gente viu sobre o Régis, em 2015, que ele era mais novo, era um jogador massa, foi o 10 do esporte, não é à toa, né, que ele foi o 10 do esporte naquela época. Enfim, ele seria, sim, um jogador muito, 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 aquisitivo pro esporte. Esporte foi atrás dele. Segundo o repórter João Vitor Amorim, não se agradou muito as conversas que teve, né? Foi mais de um, o esporte até tentou, mas até agora, até então, esse não será o nome. Só que o nosso querido repórter João Vitor Amorim disse que o esporte vai anunciar o meia a qualquer momento. E aí a gente vai atrás desse nome, dessas informações pra ver quem é, quem tá mais próximo, quem o esporte procurou. O nome, ele já revelou que foi o Régis. Seria uma boa contratação? O esporte insistiria? Como é que tu faria, hein? O salário não deve ser tão grande e, na minha opinião, seria um reforço vital pra, pelo menos, brigar até o final do campeonato. Porque vitórias o esporte iria conseguir, sim, com esse jogador, com outros que estão chegando também, né, como os que não estrearam ainda, né, um Régis, pô. Sério, não é não? Enfim, quem você queria como meia? E o repórter João Vitor Amorim adiantou que o esporte quer anunciar a qualquer momento um novo meia para a equipe titular, já porque Demer, Everton Felipe e Giovanni, três não dá meio. Imagina um. Então, Régis, vente embora, pô. Vente embora. E quem tu traria? Me diz aí, por favor.